Gang gang mano, Zeldris Moreira, tô no meu casamento, tô aqui, indo de barco pro meu casamento, junto com a minha esposa, Piranha e Bi, ao mesmo tempo, a Diane, e se você gostou disso, é que você é minha esposa né, minha esposinha, é, deixa o like gente, pelo nosso casamento, dá like pra ela ficar feliz, ela fica feliz quando meu vídeo tem like, e entra no clube do Saguí que tá na descrição, e meu canal 2, que eu posto vídeo ruim, igual aqui, mas lá é pior, então vai na descrição pra ver o chorume, e fanart, 3 fanart, e também tem minha Twitch na descrição, tá bom, é, que belo, belo par, hein, nossa, vou me dar bem depois do casamento, uuuh, vamos pro vídeo, aaaah, chegou o dia do meu casamento, uuuh, tô bonito, tô galã, eita, minha espada, calma, sai da espada, deixa eu guardar aqui na minha bundinha, quer dizer, corta isso, aaaah, meu casamento, gente, vou me casar hoje, aaaah, com a mulher que eu amo, Diane, minha bi, minha bi, eu peguei minha espada de novo, ô, minha bi, tá entendendo, ela é minha bi, eu aluguei esse espaço aqui pra gente se casar, eu espero que ela goste, porque foi tudo pra minha bi, e é isso aí, eu vou me casar, mano, gang, gang, ai, minha espada, minha espada tá, minha espada tá maluca hoje, tá, oi, nossa, como você está linda, caramba, caramba, olha, a gente tá combinando, hein, a gente é um, a gente vai dar um bom casal, hein, eu tô, eu tô falando, a gente vai casar, a gente vai casar, finalmente, uma coisa me afetando um pouquinho, uma coisa te afetando, você vai dar pra trás, no dia do casamento, eu vou te, ó, não, não é isso não, não é isso não, é outra coisa, eu tô sentindo que vai dar errado alguma coisa, não, se der alguma coisa de errado, hein, vá com meu pai, e ele resolve pra gente, tá bom? Tá bom, aí, eu acho que não podia beijar antes do casamento, já que pode, então, só um beijinho pra se aquecer, pra lá de mel, gente, minha mulher tá linda também, caramba, é, eu, 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 eu ia te falar isso agora, que talvez, eu tenha esquecido de chamar o padre, talvez, é, ó, por isso que eu tô falando que ia dar alguma coisa errada, não, 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 eu, é o dia do meu casamento, eu não vou deixar nada dar errado, Pera aí que eu já volto, eu já volto, hein, ô gatinha, minha bi, minha esposa, agora, é, eu vou, eu vou arrumar um padre, tá? Não sei se vai ser um bom padre, mas vai ser um padre, ó, gente, o lugar que eu escolhi, prainha, ó, 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 romântico, eu sou um homem romântico, eu sou do trepe, eu chamo ela de bi, mas eu amo a minha piranha, é, pegou mal isso, mas vamos, vamos, pera, eu preciso de um padre, hein, alguém aí é padre? Olha o salão, caramba, eu sou um cara, ó, eu sou um cara bom pra se casar, hein, ó, tô falando aqui, além do meu espadão, que eu tô portando, que acabou de sumir, é, o cara também é romântico, carinhoso, engraçado, e trapper, eu sou perfeito, eu preciso de um padre, Ai, eu saí, ela entrou, caramba, olha isso, gente, até comprei um barco pra nessa lua de mel, com o dinheiro do trepe, hein, dinheiro do trepe, hein, gang, gang, não foi assaltando, tamo junto, ai, alguém levou meu barco, é, oi, 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 amor, é, você nem acredita, já arrumei um padre, é, sério, é um, já arrumou, já arrumou, qual o nome dele? É, é surpresa, é surpresa, não, é surpresa, é surpresa, eu achei, eu achei, é sério, eu te prometo que eu achei, eu achei, ele é um bom padre, e é uma surpresa também, tá bom? Tá bom, tá bom, ah, e eu queria saber, onde a gente vai casar, é, fora, é, lá fora ou aqui dentro? Não, vamos aqui dentro, eu arrumei tudo isso daqui pra você, aonde você quiser, porque eu sou seu, 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 seu marido, só não vai comer antes, hein, não vai, não, não, não pega o bolinho, 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 não pega! Desculpa, desculpa, desculpa! Tá bom, tá bom, calma, 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 vai passar maquiagem, vai, que eu vou, vou, vou... Tá bom, já tá puro, vou um lepo-lepo, só depois do casamento, lepo-lepo, minha bigola já tá aquecida! Eu acho que ela escutou! Oi, Skanor, 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 vem aqui! Como cê sabe que eu sou Skanor? Tô disfarçado, como cê sabe que eu não estou desf Даже� Reality! Oi Skanor, cê é ruim disfarce, hein? Deixa eu te contar. Deixa eu falar com você, deixa eu falar com você. Ninguém pode escutar. Ô, Escanorzinho, é o seguinte Eu fiz uma cagada que eu vou casar o Jicadiane E eu tô sem um padre E eu sei que você tirou sua licença pela internet e tal Mas será que você poderia casar eu e ela? Poxa, eu vim, vim por causa da vaga Você tinha deixado no classificado É, eu vim, só que eu achei que você não ia descobrir que era eu Já tô desanimado Pintei meu cabelo à toa, então Você pintou? Caramba, achei que era a idade, desculpa É... Não, ela não vai perceber Ela não vai, eu percebi porque eu sou demônio Será que ela vai saber que sou eu? Espero que não Não, 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 relaxa, eu vou chamar ela Vou perguntar quem sou eu, eu sou o padre Marcelo Rocha Piada puta Piada ruim, eu vou embora Ô, amor, amor, aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá o padre Não é o Escanor, tá? É um padre Ih, eu acho que eu entreguei tudo Não é, não, é amigo meu, é um amigo distante É, você não conhece não, você não sabe o que é não Então eu vou botar aqui Tá bom, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou chamar os convidados pra dentro, então Será que veio alguém? É, eu acho que você não era pra entrar agora É, 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 tá Então você vai lá fora e chama o pessoal Dá um grito lá, fala Vem logo! Tá, eu vou ficar aqui no altar esperando a minha donzela Já é Escanor, já imaginou eu casando? Bacana, hein? De espada na mão É, quer dizer, amigo, é, é, paul, paulim, paulimpim É a mesma piada, gente Ele gosta do paulimpim Ele curte o paulimpim, ele curte Vamos casar logo? Vamos, vamos casar logo Vai, vamos Vem, vem aqui pra frente Vai, eu tô de saco cheio Alguém tá comendo Tem alguém comendo? Tem alguém comendo as comidas lá Ô, padre, você pode ir lá xingar ele? Pode ir lá trazer os convidados? Tem alguém comendo ali Vai, vamos logo, vamos logo Ô, meu amigo paulim Eu preciso... Ah, tá Pode ir, pode ir então Ah, vai ser igual do Scanon Vai ser igual do Scanon Parece, né? Sou o padre Marcelo Rocha É o padre Marcelo Rocha É o que tinha pra hoje Não, não, tá bom assim Não, tô de boa Vai, Scanon É, quer dizer, paulim, paulim Ô, Marcelo Rocha Eu só vou... Marcelo Rocha Vai atacar fogo na planta Vai Aonde tu arrumou isso? Foi no e-bay? Ele tirou a licença pela internet Mentira www.sejapadre.com.br Acesse agora Trinta conto Trinta conto Pagou E se você colocar lá a hashtag Padre Marcelo Rocha É grande desconto Vai logo, casa nóis, por favor Quer dar uns beijos nela Bora lá, bora lá Eu quero fazer lepo-lepo Safado Eu estou aqui pra celebrar essa cerimônia Entre um demônio e uma primeira vez Eu faço isso É, não é você Eles estão aqui pra celebrar o amor que eles têm pelo outro Muito E eles querem entrar em comunhão de bens Dividir tudo que eles têm Claro Tem Uma parte maior é o trapper Porque ele vende muito disso É claro que a rapaz ali, ou a moça Tá interessada Então... Chamou de rapaz? Chamou de interesseiro e de rapaz ao mesmo tempo Eu vi isso Não, é... É esses negócios de internet aí Continua, vai, vai, vai Não atrasa não, vambora Então eu vou ser agora este casamento abençoado por... Eu vou falar adeus nesse demônio Então abençoado É, pelo meu pai Pai! Te amo! Tamo junto! Sagro! Vou pedir pra que vocês digam os seus votos Deodris Obrigado Você pode dizer os seus votos para ela Eu escrevi num papel Mas aí eu perdi o papel Então eu vou falar outras coisas Você foi a maior e mais linda coisa que eu já vi Num tempo rapariga, no outro O meu amor da minha vida E eu quero passar todos os meus bilhões e bilhões de anos com você Te levar pro inferno E talvez trocar uma perninha sua por uma mansão em Malibu Tá bom? Eu te amo É isso É, mas eu te amo, tá? Eu te amo Você sabe, né? Ah, tá Ah, tá É Diga os seus votos para... Ah, eu ia falar um monte de coisa bonitinha Mas depois tu falou que vai vender minha perna pra comprar casa em Malibu Mas você vai morar comigo? Eu te amo Eu te amo Tá, é Ela me ama, então tá... É, tá bom Então, se tem alguém aqui que esteja disposto a dizer algo Ou esteja contra esse casamento em nome da pingola Tá vazio aqui, né? Ai, caralho, entrou alguém Que porra é essa? É o doido que eu vi Ah, não O que você tá fazendo aqui? É o doido que eu vi O que? Eu tô casando, para Sai, sai daqui Por cima do meu cadáver Eu, a gente tá... Mas essa parte... Não, já acabou A gente já casou Sai daqui, vai O que você quer aqui? Ah, mas tá quase terminando O que você tece com essa roupa? Uh, olha minhas asinhas Meu Deus, ele tem asas agora Ela sempre teve dois Dos grandes Não fala do meu peito Mas quem está tão bonito Estou desabruxando Ô, ô, ô Gente, eu só queria lembrar que a gente tá se casando Depois você se conversa, né? O que você acha? Meu Deus! O Scanor Era o Scanor Surpresa Que me ajudou nesse plano Você não é o padre Marcelo Horst Você mentiu Você expulsa o demônio Na base da porrada Você expulsa o demônio? Eu sou... Eu acho que eu sou um demônio Você... É... Pera, então isso daqui foi... Os poderes do sol investido a mim Foi um armário pra você Você tá impressionado com a minha aninha Pera aí, pera aí Isso daqui é um complô Ele tá do seu lado E você veio estragar meu casamento E agora você tá dando moral pra ele Porque ele tem asa Não, mas ele... Ele que começou tudo Foi ele que começou tudo Que porra é essa? Mas... Mas eu não estraguei casamento nenhum O antigo amor O antigo amor, o quê? Eu vou vender sua perna pra comprar nossa casa Onde é que a gente vem morar? Na casa do meu pai? Fugir! Não! Pera aí! Não, não, gente, para! Eu acordei te odiando Mas eu sou fudgado demais Então se você quiser fugir comigo, eu fujo Ó, eu tenho uma espada Tu não tem espada Tu não tem espada Olha lá, olha pra aquele cara ali Com 10 segundos Eu tenho um pênis Ele tá forte, né? Ele tá forte, né? Não, eles correram! Não! Não, minha bi! Cadê ela? Não! Pera, pera! Puta que pariu! Ai, o Scanner tá atrás de mim Ai, o Marcelo Rodgers Ai, corre! Eu vou fugir! Foda-se! Cadê meu barco? Carlos! Traz o barco, Carlos! Ai, ele vai me bater de novo, não! Ai, ele vai me pisar Não, eu não quero Ai!